Salve galera, tudo certo? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, manos. Esse vídeo aqui, mano, é pra aquela galerinha que pede nos comentários as minhas configurações e também pra aquela galera que tá meio confusa de configurações ainda, quer se espelhar em alguém. Então esse vídeo aqui serve pra vocês, caras. E outra coisa aqui legal que eu quero comentar com vocês é que eu tô afim de fazer um vídeo sobre perguntas e respostas, caras. Então deixa aí nos comentários algumas perguntas, algumas curiosidades que vocês têm pra eu poder responder, quem sabe, no meu próximo vídeo. Então deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo aqui nos próximos vídeos. Então deixa suas perguntas aí nos comentários que eu vou estar escolhendo aqui as melhores. Então tentem deixar perguntas diferente do resto da galera. E é isso, bora pro vídeo. Então bora começar aqui. Eu vou mostrar aqui primeiramente a minha configuração de vídeo. Começando aqui que eu deixo em tela cheia, todo mundo deve usar em tela cheia. Eu recomendo muito mais do que as outras duas, porque eu sinto um pouco de delay em tela em modo janela, janela cheia, essas coisas assim. Então eu não recomendo, eu sinto um delayzinho. Dá um input lag no mouse. Pra ter menos delay, deixa em tela cheia. É bem melhor, eu prefiro. Resolução. Eu vejo que algumas pessoas perguntam nos comentários o porquê que eu não tô usando mais tela esticada. Na verdade eu tô usando tela esticada sim, dá pra ver nos meus outros vídeos. É porque eu uso duas configurações, caras. Eu uso a tela esticada e eu uso a tela normal, 16x9. Eu gosto de fazer alguns testes, tem alguns dias que eu tô jogando melhor com tela esticada, tem dias que não. Tem dias que sei lá, mano, meu PC tá com raiva de mim e tá rodando todo lagado. Aí eu vou pra tela esticada e deslago um pouco. Essas coisas, tá ligado? E a minha outra resolução que eu gosto de usar é a 1440x900. Porque é uma resolução que aumenta bastante meus FPS. Não bastante, mas aumenta um pouco mais. E isso já me dá uma certa ajudinha. Limite da taxa de quadros eu deixo em 144 porque é a quantidade de hertz do meu monitor. E meu jogo não passa disso, caras. Então não faz diferença eu deixar em limitado essas coisas. Mas eu gosto de deixar limitado a 144 porque não fica dando muito aqueles cortes assim na tela quando o FPS passa da quantidade de hertz do monitor. E eu prefiro deixar assim porque não faz muita diferença, como eu falei. Brilho eu gosto de deixar em 100. Porque aí depende do seu monitor. Eu aumento o brilho no meu próprio monitor, então não faz tanta diferença. Mas aqui no jogo eu deixo em 100. E aí vai de vocês, caras. Eu prefiro assim, eu prefiro deixar em 100 mesmo. Tem gente que gosta de deixar em 75, tem muito pro que usa em 75. Então vai da pessoa, vai do monitor e das suas configurações. Eu prefiro em 100. Modo de daltonismo todo mundo sabe, pelo menos a galerinha que viu o vídeo de daltonismo. Eu uso protanopia. É o que me ajuda melhor nas partidas. Eu consigo chegar melhor a galera que tá na tempestade. Então pra mim eu deixo assim. Eu prefiro protanopia e deixo em 10. Qualidade aqui dos gráficos eu deixo tudo no mínimo possível. Só aqui a resolução 3D em 100% pra não ficar feio o jogo. Mas a distância de visão até isso eu deixo tudo no mais baixo possível. Porque eu não sinto tanta diferença no game. E se eu deixar um pouco mais milagre, eu só tô testando aqui pra fazer teste mesmo, tá ligado? Eu não preciso de gráficos, tá ligado? Eu prefiro FPS. Vídeo avançado, Vsync desligado. Óbvio, eu não quero ficar travado a 60 ou a quantidade do meu monitor. Eu quero ter sempre mais. E Vsync geralmente dá um input lag que te atrapalha. Então se você usa Vsync, mano, desliga isso daí porque não serve pra nada. Distorção de movimento desligado porque é aquele motion blur, tá ligado? Exibir FPS. Deixe ligado pra aparecer ali no canto direito seu FPS. Pra você ter uma ideia de quanto FPS tá rodando o seu jogo. Eu gosto disso em todo jogo que eu jogo. Então eu prefiro deixar isso ligado. Versão do DirectX. Muita gente gosta de deixar aqui no 12 porque falam que o FPS melhora. Só que aqui no meu PC dá muito crash, caras. Meu Fortnite dá muito crash com essa opção ligada. Então, caras, eu prefiro deixar aqui no 11. Ter um pouco menos de FPS do que meu jogo ficar crashando no meio da partida e me deixar tiltado, caras. Eu prefiro deixar desse jeito aqui mesmo porque funciona melhor pra mim. Próxima configuração aqui do jogo. Região de pareamento automático. Eu deixo aqui também. Idioma em português. Eu prefiro o jogo todo em português, né? Configuração aqui de movimentação. Alternar disparada. Eu deixo desligado. Porque aqui na disparada por padrão eu deixo ligado, caras. Eu não preciso ficar apertando shift, como eu disse no meu vídeo anterior. Então dá uma passadinha lá. Pra você ver as configurações aqui, mano. Vai tá aqui no card aqui em cima, caras. Eu soltei esse vídeo aqui hoje também. Então, quem ainda não viu, dê uma olhadinha. Que tá bem legal. Abri portas automaticamente. Como eu disse no meu vídeo anterior, eu deixo isso desligado. Mas muita gente gosta de deixar ligado. Mas isso é uma opção minha. Eu me atrapalho bastante com isso. Eu prefiro o desligado. Mas você pode ser que acabe gostando com ela ligada. Sei lá, comete menos vacilo que eu. Então, vai dar pessoa essa configuração. Combate. Desligado. Alternar mira. Desligado aqui também. Porque eu prefiro segurar o botão. Acho que ninguém usa o botão de você dar um clique. Ficar arrastando o mouse. Todo mundo gosta de ficar segurando o botão. Eu prefiro assim. É mais prático. Eu deixo desse jeito. Coletar armas automaticamente. Desligada. Essa opção aqui te atrapalha bastante. Eu disse no meu vídeo anterior. Então dá uma passadinha lá. Organizar automaticamente os consumíveis. Da direita pra esquerda. Eu gosto disso. Me ajuda bastante. Também disse no meu vídeo anterior. Tô fazendo muita propaganda aqui. Mas dê uma passadinha lá, caras. Tá legal. Eu deixo isso aqui ligado. Me ajuda bastante. Redefinir escolha de construção. Desligado. Construção turbo. Obviamente ligado. Não sei nem porque existe uma opção de deixar isso desligado. Porque ninguém usa isso daqui desligado, cara. Me fala aí se alguém usa isso daqui desligado. Porque não tem como jogar o jogo com isso aqui desligado. Confirmar a edição ou soltar. Eu deixo desligado. Também disse no meu outro vídeo. Então dê uma passadinha lá. O porquê que eu deixo isso daqui desligado. E o porquê que algumas pessoas devem usar isso daqui ligado. Gravar replays eu gosto. Eu gosto de deixar isso daqui ligado. Pra eu conseguir ver alguma gameplay. Eu gosto de tirar algumas prints dentro do jogo. Fazer thumbnail. Pra quem gosta de fazer vídeo pro YouTube. Essas coisas assim. Então eu gosto de deixar essa opção aqui ligada. As configurações aqui de HUD. Eu deixo em 85%. Porque eu acho melhor. Eu deixo tudo ligado. Menos essas duas aqui. Que é as estatísticas de desempenho. Do criativo. Essas coisas assim. E aquele indicador de munição na retícula da arma. Tá ligado? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ligar. Isso daqui ó. Aquela paradinha ali de munição. Eu não uso muito. Se bem que agora até que tá um pouquinho diferente. Mas eu me incomodo um pouco. Então eu prefiro deixar ela desligado. É coisa minha. Eu prefiro assim. Eu não gosto. Eu não gosto desse jeito. Eu olho bastante ali pros números da munição. Eu prefiro ver os números certinho. Então eu prefiro desligado. Sensibilidade. Pra quem tem dúvidas de qual sensibilidade eu uso. São essas aí. Eu uso 5% no X e no Y. E 65% ao mirar. E da mira. No caso da mira de sniper. E quando você deixa o botão pressionado. Eu uso 65%. Cara. Essas aqui são as configurações de controle. Eu não tenho um. Eu quero muito comprar um pra testar um dia. Mas eu não tenho. Então não vou mostrar isso pra vocês. Porque não vai fazer sentido eu mostrar. Já que eu nem jogo de controle. Configurações de áudio. Vai da pessoa. Tem gente que prefere muito alto. Tem gente que prefere baixo. Sei lá. Vai de qualquer um. Tá ligado? Vai da pessoa. Eu gosto de deixar assim. Mas eu recomendo deixar aqui. Obviamente na qualidade de som alta. Obviamente cara. É muito importante o áudio no game. Bate papo de voz. Eu deixo desligado. Porque eu quase não uso o VoIP. Mas se você usa. Deixa isso aqui ligado. O método de bate papo. Cara. Deixa isso daqui em apertar pra falar. Cara. Deixa isso daqui em apertar pra falar. Uma das coisas que me fazem sair do bate papo de voz. É por causa da galera que deixa o VoIP aberto. Cara. Esse rito é bastante. Você escuta tudo na casa deles. Então é por isso que eu não uso o bate papo de voz. Porque tem muita gente que deixa o microfone aberto. Você escuta tudo lá. Então. Cara. Deixa em apertar pra falar. Não custa nada. É bem melhor. É bom que a galera não escuta quando a sua mãe estiver dando expor em você. Alguma coisa do tipo. Mano. O resto é tudo padrão. Eu não mexi em nada. Então. Do jeito que veio o jogo. O resto é desse jeito. Então não faz sentido. Teclas. Que eu uso. W pra frente. Normalmente. Isso aqui tudo igual. Combate. Eu uso desse jeito aqui. Recarregar. Normal. Tudo certo. Padrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra pegar as armas. Ferramentas de coleta. Eu recomendo deixar em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que se você bota letras. Essas coisas assim. É um desperdício de botão. Sei lá. Vai dar pessoa. Eu não gosto de deixar desse jeito. Tem gente que gosta de deixar em letras. Essas coisas assim. Sei lá. Mas acho que joga melhor desse jeito. Eu não consigo jogar de jeito nenhum. Nem entendo quem consegue deixar desse jeito. Mas eu prefiro deixar padrão. Que pra mim é muito melhor. Eu sou acostumado assim em todo jogo. Então pra mim. Desse jeito. É o melhor de todos. Configurações aqui da construção. Cara. Eu já fiz um vídeo também sobre isso. Então dei uma passadinha lá. Vai estar aqui no card também. Sobre os melhores botões de construção. Cara. Mas. Quem quiser colar aí. Tá aí. Eu só vou mostrar aqui rapidamente. O jeito que eu uso. Mas meu outro vídeo lá. Eu expliquei melhor. Quais são as melhores. Então dei uma passadinha lá. É isso aqui. Q. C. Botão do lado do mouse. Armadilha. G. Beleza. Edição no F. Porque eu gosto. Assim é melhor pra mim. A bind de reset. Obviamente. Não pode faltar. Comunicação. Eu deixo aqui o marcador. No scroll do mouse. Quando eu clico com o scroll. É o padrão. Não mexi em nada. Apertar pra falar. Eu deixo no V. Quando eu entro no voice chat lá. Eu deixo no V aqui pra falar. E o resto aqui. Mano. Eu deixei tudo padrão. Só o emote. Que eu gosto de deixar no tab. Porque. Sei lá mano. Eu prefiro deixar no tab. E o resto. Eu não mexi em nada. Ah não. Inventário. Eu mexi em inventário. Eu queria me acostumar ao inventário. No tab. Só que eu não consegui me acostumar. Eu prefiro deixar no I. Eu prefiro assim. Eu prefiro no I. É o que eu me acostumei. Mesmo sendo um pouquinho longe. Foi o botão que eu decidi me acostumar. Eu gosto desse jeito. Mas eu recomendo o tab. Aí vai de vocês. E o resto. Eu só vou arrastar aqui pra baixo. Porque eu deixo tudo padrão. Eu não mexi em nada. Não mexi em exatamente nada disso aqui. Então. Caras. Pra mim. Essas aqui de cima. Essas aqui são as mais importantes. Até aqui. Até aqui. São os que são mais importantes. O resto. Eu não mexi em nada. Então. Não faz tanta diferença. E é isso caras. Como eu disse aí no começo do vídeo. Deixa aí nos comentários. Algumas perguntas. Mano. As suas curiosidades aí. Que eu vou fazer um vídeo. Sobre perguntas e respostas. Então é isso. Até o próximo vídeo. E valeu.